Oi gente, espero que esteja bem com vocês. Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo. A gente foi aqui na Praça da Matrix, mais conhecida como Praça da Bandeira, e está tendo uma exposição do Flowclore, então a gente foi aqui para ver, obviamente. Vamos lá? Oi gente, hoje eu estou aqui em Tupã, onde está tendo o segundo festival do Flowclore. Para quem não sabe, que dia 22 de agosto é comemorado o dia do Flowclore. Esta data foi criada com o intuito de alertar para a importância e valorização das manifestações flowclóricas no país. E aqui está tendo músicas flowclóricas, danças, peças teatrais, painéis murais e etc. E uma coisa, a gente está tendo apresentações de escolas. Tudo foi com muito amor e muito capricho. E eles tiveram o cuidado de colocar as esculturas e, ao lado, os painéis contando todas as histórias de cada personagem. Tipo, nós temos o Bumba Meu Boi. Isso. Ô filha, e logo atrás aí, você acabou de mostrar, foi o poço. O poço. É, o poço caipira, onde o pessoal retirava a água. Sim, eles pegavam o balde, jogavam e depois puxavam. É isso mesmo. E aqui, ó, tudo... Onde tinha uma fonte de água. E aqui, onde você está mostrando agora, é as exposições das escolas. Sim, e também tem o Boto, a Iara. Sim, sim. Nós vamos passar por eles já já. Sim. Aí, ó. Aqui é o cantinho da foto. Ai, eu estava tentando pegar. Olha que lindo. Tudo feito com muito capricho pelos alunos. E foi feito pelas crianças que iam apresentar aí no lugar, no local. Isso. No caso, a Praça da Matriz. Da Matriz. Da Matriz, mais conhecida como Praça da Bandeira. Aí, eu vou subir aí na carrocinha, né? É. Ou charrete, né? Ou charrete, é. Charrete. Mais conhecida como... É. Carroça. Carroça. Tentando pular pra conseguir. Bem legal. A gente já olhei ali, olhando que consegui. Aí, mais uma. Será que essa é charrete e aquela é carroça? Ou não tem diferença? Eu não sei, mãe. Eu também não. Aí, o boizão. Olha, o carro de boi, você viu? É que nós passamos... Adiantamos a filmagem, mas tinha um carro de boi ali atrás. É. Plantação de milho. Olha, olha o milhinho ali. Eu vou tirar uma foto como no final. É muito capricho, gente. Muito capricho. Sim. Tipo aí, ó, o sacizinho. Sim, ó. A escultura do saci e o painel contando a história. É. Bem legal. Eu vou contar aqui, improvisando, o que eu acho. O saci, ele aparece como um redemoinho. Gosta de assustar pessoas, fuma cachimbo e ele só tem um pé só e usa um lenço na cabeça. Um gorro. Um gorro na cabeça. Um gorro vermelho. Nós já contamos a história. E tem três tipos. Nós já contamos a história do saci. No nosso outro vídeo sobre... Olha. Aí é onde fica o lobisomem e a cuca. Não deu tempo da gente pegar. Essa aí é a casa da cuca. Casa da cuca e a casa do lobisomem. É a casa da cuca. Não deu tempo da gente entrar. Não. Nós não conseguimos ver nem a cuca e nem o lobisomem. Olha o índio. Índiozinho. Índiozão, né? Porque olha o tamanho dele. Ele é muito grande. Mas comparada com a outra escultura da Índia... Ah, os dois são bem grandes. É, mas a Índia é um pouquinho maior de altura. Por quê? Ela está sentada. Ele está deitado. É verdade. Se ele tivesse em pé, ele seria o mesmo tamanho. Olha lá você que pequenininho. do lado dele. Olá, comigo. A Índia, filha. A Índia. Aí que eu queria ver. Ô, filha, eu não sei porquê, mas acabou cortando. A mãe estava olhando que foi cortada a imagem. Né? Eu não sei. Na verdade, a filmagem foi cortada. Não sei se foi por causa de algum som. Não, acho que foi. Provavelmente. Aí, é o... Curupira. Isso. Aí, o pé virado. Que capricho, né? É. Demora pra fazer uma escultura dessa. Sim. Aí, os anãozinhos. É. É. É porque eu falei anão, porque tinha um monte de escultura maior que eu. Esse aí ficou uns 10, uns 40 centímetros pra baixo. É porque eles são pequenos. A mula sem cabeça. A mula sem cabeça. A mula sem cabeça. Vou assar uma fogueirinha. Com licença. O molinha. Será que você poderia enxergar um pouquinho mais a cabeça que eu quero fritar o marshmallow? Ah, na cabeça da mula. É fogo. Aí tem a história aí no painel. da mula sem cabeça. Eu achei muito legal o capricho. O capricho... E o amor. A organização da prefeitura, né? De tupã. E de todos os colaboradores, né? Uhum. Aí é uma bruxa, se eu não me engano. Então, filha, nós não contamos a história. A bruxa Matinta. É, nós não contamos a história dela. Ah, não. Essa aí, ó. Essa aqui, ó. Matinta Pereira. Nós não contamos a história dela nos nossos vídeos de folclore. Algum dia a gente vai ver que... Aqui, ó. Ô, filha, é a casa caipira. É a casa caipira. Bem legal, ó. A cama de retalhos. Tem um quadro ali. É, tem a... Como é que chama? Oh, meu Deus. Olha o rádio, que lindo. Esse... Esqueci o nome. De água. Ai. Esse jarro de... É, esse jarro de barro. É... Argila. Não, é barro. Ué, mas... Não é aquela cerâmica? Ó, fogão a lenha. Não, mas é aquela cerâmica. Não, lá... Aquele lá é de barro, mas tem bastante aqui. Tem umas louças de cerâmica. Também. É. Tá vendo? E não um vaso de cerâmica aí. Sim. As panelas. Você viu que tem um pinico lá no chão, né? Não. Não? Você não viu o pinico? Não. Não, filha. Mas eu vi o negócio de catamilho, que era onde as pessoas pegavam e põevam os milhos bons. Não. Esse aqui é um moedor de café. Não, mas... Aqui, filha, ó. O pinico. Aqui o pinico. É aquele ali em cima. A mesinha. Janelinha. Uma graça, né? É. Uma graça de casa. E aqui, pra finalizar, a réplica de uma igrejinha dos tampos antigos. E um beijão. Um beijão. E um beijão. Tchau, tchau.